TSF Madeira, agora a informação regional, a edição é do jornalista António Macedo Ferreira. É uma greve de 24 horas dos trabalhadores de segurança em defesa do contrato coletivo de trabalho e pela dignificação salarial. Algumas de trabalhadores manifestaram-se também à frente do Parlamento, na Madeira. Não há, no entanto, notícia de qualquer constrangimento nas operações aéreas e no desenvolvimento da atividade nos aeroportos de Portugal. Nesta edição, mais à frente, escutamos as palavras de Maria José Afonseca, a sindicalista que esta manhã falou e que acompanhou os trabalhadores que estiveram na zona da Assembleia Legislativa da Madeira, onde, no interior do Parlamento, decorria o debate mensal com a presença de Miguel Albuquerque. De resto, o Presidente do Governo defendeu uma nova política europeia para as regiões ultraperiféricas da Europa, particularmente no que diz respeito aos transportes. Miguel Albuquerque considera que é preciso uma nova política de coesão que seja mais favorável para as ilhas. Isabel Freitas Vigheira. O Presidente do Governo Nacional afirmou hoje que está em perspetiva uma nova estratégia renovada da União Europeia para as regiões ultraperiféricas, que será apresentada no primeiro trimestre de 2007, mas Miguel Albuquerque manifesta uma preocupação. Nós, neste momento, estamos a atravessar uma fase da União Europeia muito complicada do ponto de vista do agendamento das prioridades. E isso faz com que seja necessário juntarmos esforços para reafirmar a necessidade da política de coesão e do fundo de coesão ser uma solução para as regiões ultraperiféricas. Miguel Albuquerque considera que o Plano Juncker não é adequado às regiões ultraperiféricas e garante que a Madeira será intransigente quanto à necessidade de manter uma política de coesão económica e social, reforçando a importância da manutenção dos subsídios com o principal instrumento de financiamento. A reivindicação da Madeira, que é ultraperiferia, seja tida em conta no âmbito das novas orientações dessa política de coesão para ter acesso a um nível mais alto de fundos no quadro pós-2020. Durante o debate, a oposição acusou o Governo Nacional de dar mau uso dos dinheiros comunitários. O PS, pela voz de Jaime Leandro, questiona qual a estratégia do Governo para o futuro da Madeira. O que é que queremos da Europa? Queremos que a Europa continue a ser um mielheiro ou queremos aproveitar os fundos comunitários para uma verdadeira valorização dos ativos pessoais que temos? Ativos pessoais das pessoas. É isso que nós temos, Sr. Presidente. Nós não temos minas de diamantes, nós não temos extração de petróleo, nós temos pessoas. Temos que investir nas pessoas. Como é que vamos investir nas pessoas? Como é que vamos utilizar os fundos comunitários para investir nas pessoas? Qual é a sua estratégia de desenvolvimento para a Madeira? Não é uma pergunta. Se perguntar qual é a articulação que essa estratégia tem do seu ponto de vista, do ponto de vista do seu Governo, com a União Europeia, não é uma pergunta. Então eu sou levado a concluir que V. Exª não tem futuro e já sabe que não tem futuro. Sabe que o seu Governo não irá para além de 2019. Uma intervenção que dignou o Presidente do Governo Nacional reagindo desta forma. Eu queria informar ao Sr. Deputado Jaime Leandro que, na verdade, muitas vezes somos aquilo que o passado fez de nós. E a verdade é que o seu passado, em termos políticos, não é recomendável. Porque quanto ao absurdo das perguntas que a V. Exª fez. Onde é que está a estratégia? Estão em todos os documentos, desde o orçamento, ao plano de investimentos e ao plano de governo que a V. Exª discutiu aqui, durante muitos dias exaustivamente. Está lá a estratégia. Edgar Silva, do PCP, denunciou o uso criminoso dos dinheiros da União Europeia no passado, mas é uma prática que continua no presente e dá o exemplo de uma obra. Para quando o fim deste percurso histórico vergonhoso de uso criminoso dos fundos da União Europeia? O que é criminoso não é mandar construir ou matar. O que é criminoso, do ponto de vista político, é gastar 8 milhões de dinheiros numa obra em cima do mar, entrar mar adentro, que o mar todo destruirá. Miguel Buquerque nega e tece considerações à forma de intervenção do deputado comunista. Hoje o seu fracasso na candidatura presidencial está mais azedo, está mais ácido, está mais exaltado. É fundamental perceber uma coisa, que nós estamos consigo, somos seus amigos, nem queremos que se exalte tanto, que se faz muito mal à atenção arterial. Por isso, queria dizer, Sr. Deputado, é óbvio que não é nada criminoso o que nós estamos a fazer no âmbito da nova etária de Câmara de Lobos. Gil Canha, deputado independente, também é da opinião que a Madeira utiliza mal os dinheiros da União Europeia. O destino a dar é sempre para o lobby do Betão, criticou. Que íamos deixar o lobby do Betão e íamos começar a olhar para as nossas pequenas e médias empresas, íamos começar a olhar para a nossa economia e o que é certo é que estamos a voltar outra vez ao mesmo assunto, encher a cabeça das pessoas de Betão e de carne de espelho. Miguel Buquerque nega qualquer ligação ao lobby de Betão. Roberto Amado, do Bloco de Esquerda, questiona o custo elevado dos portos da Madeira. Os nossos portos são dos mais caros da União Europeia. Nem o porto de Piril, na Grécia, tem taxas e taxinhas tão elevadas e um sistema de monopólios que encarece as operações portuárias para valores tão insuportáveis como os praticados na nossa região, que encarecem os bens essenciais para todos os madeirenses e que todos os madeirenses têm que suportar. Onde está, Sr. Presidente do Governo Regional, a revolução prometida por V. Exª nos portos da Madeira? Uma questão sem resposta por parte de Miguel Buquerque da bancada do CDS-PP. Rui Barreto acusou o Governo Regional de não aproveitar, dentro do quadro da União Europeia, todas as possibilidades para reduzir os custos com os transportes. Há custos com os transportes, há especificidades próprias das regiões autónomas que este artigo cria possibilidades que não estão a ser aproveitadas. Mas mais, não estão a ser aproveitadas o potencial cada uma dessas regiões ultraperiféricas pode obter se tiver uma parceria conjunta. Nesta matéria dos transportes, Miguel Buquerque diz que só há duas hipóteses. Ou as regiões ultraperiféricas asseguram o custo dos transportes, o que é contrário ao princípio da coesão económica e territorial, ou os Estados Centrais asseguram esse custo, mas têm, como acontece em Canárias, que o Estado Central assegura 50% do transporte das mercadorias. Mas, o que se passa, por exemplo, a nível dos Açores, eu acho que é inaceitável que nem entre as nove ilhas seja o Governo Regional dos Açores a assumir esse custo. Ainda em matéria dos transportes, e no que se refere à promessa do Governo Regional da ligação de um avião cargueiro entre a Madeira e o continente, José Manel Coelho do PTP foi irónico. E eu tenho aqui uma réplica do futuro avião que vai trazer para a Madeira um avião de carga. E eu tenho todo o prazer em ir aí à tribuna, cumprimentar a V. Exª, em lhe oferecer essa réplica. O Sr. Tato Coelho já entregou um brinquedo, um presente de Natal ao Sr. Presidente do Governo. Dos transportes aos apoios para as empresas, foram várias as questões colocadas pela oposição ao Governo Regional que propôs o tema Madeira e União Europeia para o debate mensal. E onde o Presidente do Governo defendeu uma nova política europeia para as regiões ultraperiféricas da Europa, particularmente no que diz respeito aos transportes. Miguel, quero que considere que precisa uma nova política de coesão que seja mais favorável para as ilhas. E os programas de apoio às empresas também estiveram em discussão no Parlamento. O Secretário das Finanças e Administração Pública assumiu que a suspensão das candidaturas ao FEDER, ao Fundo de Desenvolvimento Regional, foi feita uma vez que o financiamento estava já esgotado em alguns setores. No debate mensal, desta manhã no Parlamento, Rui Gonçalves aproveitou para esclarecer o que se passou. Foi uma boa medida de gestão que foi mal interpretada, ou foi mal, no fundo, comunicada, e que levou a que houvesse aqui depois algum desfazamento, algum entropia na sua interpretação. Faço-me a culpa disso, mas o objetivo final do processo e desta alteração foi melhorar a gestão do programa, porque efetivamente estávamos a receber candidaturas, estavam os promotores a apresentar candidaturas, em alguns casos já sem possibilidade de financiamento. E também não era correto estarem a fazer esse esforço todo para depois terem uma resposta a dizer que a final doação naquele eixo já estava esgotada e que não podia ser aprovada. O Secretário das Finanças promete a correção desta situação e garante que o processo de candidaturas vai ser revisto. Vão ser abertas novos aveses, temos neste momento uma linha, ou vamos criar uma linha direta entre os beneficiários e o IDR, de modo a que possamos abrir os aveses que sejam os necessários e suficientes para que todas as intenções de candidaturas e aqueles projetos que possam ser apresentados pelos beneficiários possam efetivamente ser... O anúncio de Rui Gonçalves, um dos secretários que esteve no debate nesta manhã no Parlamento, onde também Eduardo Estudos, da Economia, Turismo e Cultura, revelou novos apoios à atividade das empresas da região. Recebemos 987 candidaturas, 90% destas candidaturas já estão todas apreciadas. O funcionamento neste momento encontra-se em revisão, no sentido de se melhorar. E essa melhoria o que é que contempla? Contempla, para além, para além daquilo que já é hoje em dia, a possibilidade de apoiar 100% do custo de transporte das matérias-primas que vêm para a madeira para serem transformadas, passará a apoiar também a exportação dos produtos que são aqui produzidos. E esta alteração vem corresponder exatamente à preocupação que existe do sobrecusto decorrente do facto de sermos uma região ultraperiférica, e dessa forma continuarmos a apoiar o funcionamento conforme tem vindo a ser apoiado até agora, apoiarmos o transporte das matérias-primas como tem acontecido até agora, e agora passarmos a apoiar a exportação dos produtos que aqui são transformados. Esta alteração deve de ocorrer ainda esta semana, e após a publicação da respectiva portaria é aberta imediatamente uma fase de candidatura. Um processo que o Governo Regional espera estar a funcionar em pleno até o final da próxima semana. Pelo menos nos aeroportos o impacto da greve tem sido mínimo. De resto, a porta-voz da ANA, Aeroportos de Portugal, Rui Oliveira, disse à Agência Lusa que a situação de todos os aeroportos portugueses está normal, apesar desta greve dos trabalhadores das empresas de segurança. Uma greve de 24 horas, em defesa do contrato coletivo de trabalho e pela dignificação salarial. Algumas dezenas de trabalhadores, tal como tinham anunciado, manifestaram-se esta manhã à frente ao Parlamento da Madeira. O Sindicato de Serviços de Portaria, Vigilância e Limpeza, diz que desde 2011 que não há aumentos celariais no setor. Maria José Fonseca diz que também está em causa o pagamento das horas extraordinárias que com a criação de um banco de horas deixam de existir. É de referir que há muitas empresas que já estão a publicar ilegalmente, mas estão a aplicar. O banco de horas que é por os trabalhadores a trabalhar hoje mais horas e depois vão para casa a discutir e não há pagamento de trabalho extraordinário. O não pagamento dos feriados, que também gera um grande descontentamento dos trabalhadores e porque está publicado e acordado com os entidades patronais e que agora não querem cumprir. E é, portanto, digamos, em poucas palavras, é a reivindicação pela aplicação do contrato de trabalho negociado no Estado, com todas as normas que ele tem, o aumento dos salários, o aumento da procuração na carreira dos trabalhadores aeroportuários e as condições de trabalho desses trabalhadores, assim como dos trabalhadores que não são do aeroporto, mas todos os vigilantes em geral. E por umas negociações sérias e não umas negociações que andamos por trás e que a empresa, até agora, até rompiu com as negociações dizendo que, querendo que adequar o contrato, foi a discussão. No país são cerca de 35 mil dos trabalhadores de segurança. Na região, perto de mil estão em luta hoje por aumentos salariais e em defesa do contrato coletivo de trabalho, num protesto que tem tido pouco impacto nas empresas. O reitor da Universidade da Madeira diz que a instituição não está a nada satisfeita com os 11,5 milhões de euros disponibilizados pelo Orçamento do Estado para o funcionamento da UMA em 2017. Na sessão oficial de abertura do ano letivo, o José Carmo referiu que a verba que é atribuída à UMA está longe de satisfazer a Universidade. O Orçamento da Universidade da Madeira e dos Serviços de Ação Social para o ano que vai em Ronda os 17,5 milhões de euros, dos quais 11,5 milhões provém do Orçamento do Estado. José Carmo vincou que o custo de formação neste estabelecimento é superior ao da maioria das universidades do resto do país, uma vez que a dimensão da UMA não permite ganhos de escala. O ano letivo na Universidade da Madeira arrancou com cerca de 3 mil alunos, tendo a instituição mantido todas as medidas de apoio, nomeadamente o Fundo de Emergência, no valor de 40 mil euros para pagamento de propenas aos estudantes com dificuldades financeiras, mas que não têm acesso à Bolsa Social. A Universidade conta ainda com a colaboração de 7 empresas e instituições que disponibilizaram este ano um total de 45 bolsas de estudo. É um dos espetáculos mais aguardados deste Festival de Orgão da Madeira, mais logo, a partir das 9 e meia, na Igreja do Colégio, um concerto inteiramente dedicado a Bach, considerado por muitos como o compositor principal para a música de órgão. O programa tem atraído muita gente, com as igrejas onde decorre quase sempre cheias. O Festival de Orgão deste ano tem a direção artística de João Vaz e decorre até o dia 30 deste mês, com vários concertos, sempre com entrada livre. E no futebol, depois de ter entrado a perder, o Marítimo impôs-se à União no derby da segunda fase da Taça da Liga, apurando-se assim para a fase de grupos desta competição. O Marítimo até esteve a perder com um golo de Nuzor logo no primeiro minuto, mas conseguiu dar a volta ao resultado graças aos golos de Edgar Costa, Diago Sousa e Gazarian. O treinador do Marítimo, Daniel Ramos, gostou do desempenho dos jogadores, especialmente na segunda parte, mas deixa também um reparo. E depois do 3 a 1 há algum comodismo, não estou satisfeito por isso, já lhes fiz sentir isso também. Uma vantagem conseguida, muito meritória, não se pode relaxar à sombra do resultado. Permitimos só que houvesse alguma intranquilidade na parte final, mas no como de geral, uma vitória que nos assenta bem, que justifica-se contra uma boa réplica por parte do União. Fica, no entanto, esse aviso do treinador do Marítimo, Daniel Ramos. Já o técnico do União, Felipe Rocha, realça a superioridade dos adversários. Quando vamos para os jogos, acreditamos sempre que podemos vencer, não é? É óbvio, marcando aquele golo, a tarefa estaria mais simplificada, mas nós sabíamos que nós tivemos menos de dois dias de recuperação, que o Marítimo jogou na sexta e nós vamos no domingo, e nós não viemos com a máxima força para este jogo, porque era impossível apresentarmos aqui o nosso melhor do onze. O União fica pelo caminho na Taça da Liga. Foi ontem derrotado pelo Marítimo no Estádio dos Barreiros por 3-1. Foi a informação com António Macedo Ferreira. O próximo noticiário regional passa na TSF às quatro e meia da tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho